Música Aê Josildo Sá Que tento violado Coral de aboio De serrita também Estão aqui, estão muita gente Josildo está por aqui Josildo vai comer aqui um pedacinho Do queijo Vai comer um pedacinho de queijo Aqui E a TV Vaqueira Nesse encerramento Dessa importante Vista do Vaqueiro 53ª Missa do Vaqueiro De Serreta, vamos acompanhar um pouquinho A missa é o governador Do estado O senhor é uma companhia Vista governadora O senhor é o estado estadual Presente da lei do mês de novembro Ataí o superiço E o prefeito das transas Que o da luta Deus te abençoe A nossa senhora Deus te abençoe Vista do Vaqueiro Que o da luta A suaNatacha Vista do Vaqueiro Vista do Vaqueiro Filho Eu sou do Chapelle Obrigado Alvin Aye Modernalar Maratha Maratha Glen Quem ions Quebre Buda 荼 Marsh Ba E a dor de mim não há de mim Pra pegar a dor de sua cruz Neste amor de fim e com o sol Devemos o brilhante Assim te enxergar